Fala, rapazera, beleza? O VXLV2 a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje tamo aqui com um videozinho muito legal, velho Que vai envolver casa, construção e, meu Meu, 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 você não vai acreditar que eu vou fazer aqui Bom, primeiramente, galera, esse mapa aqui foi feito por quem? Cadê, cadê, cadê? Ah, não tenho o nome dele Mas vai estar na descrição o site pra vocês verem, beleza? Bom, esse mapa aqui, ele é de Command Block, galera Sim, os Command Blocks estão ativados aqui já, né, tá tudo certinho E se eu apertar esse Command Block aqui, eu vou conseguir construir uma casa no Minecraft Sem as mãos, com apenas um clique, galera Olha lá, um, dois, três e... Peca, 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 peca Apertei, apertei Agora, agora que o problema acontece, ó O botãozinho desapareceu, agora vai começar a mágica Vai começar a mágica, cadê a má... Olha lá, começou, começou a mágica Começou, 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 começou Tá pegando um monte de pedra Uou, pedra pra cima! Olha isso, olha isso, olha isso, que mágico Olha isso Ele vai colocar... Beleza, beleza Vai coisar ali pra dentro, beleza Vai plantar uma arvorezinha Beleza, pegou as madeirinhas Olha isso, que coisa louca Olha que coisa louca Ele vai plantar mais uma arvorezinha Vai jogar de novo ali as madeirinhas Tu, 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 tu Beleza Mais madeira Vai plantar mais madeira pra fazer o quê? Ai, que susto Que susto Tá, agora ele vai começar a colocar as paredes Olha que louco Olha que louco Olha que louco Olha que louco Eu não tô precisando fazer nada Só ver Só assistir Olha que da hora Olha que da hora Olha que da hora Olha lá a areia Olha lá a areia vindo Olha como ela vai Uuuu 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 Bum Nossa, ela virou vidro, velho Que louco Que louco Ela virou vidro Aí virou um baúzinho aqui Beleza Nossa, que da hora Que da hora, velho Que da hora, mano Que louco Agora o fim de tempo Não vai ficar aí na porta, né Olha, ele fez uma Mano Mano, como que o cara consegue fazer isso, mano Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Sério, meu Eu não entendo Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha isso, mano Que louco, velho Que louco Nossa senhora E agora O que você vai fazer? Tá, agora virou uma Uma serpente Isso aí Mano, o que que aconteceu com isso? Vai parar onde isso? Nossa, vai parar em cima Nossa Ele ainda colocou Nossa, que louco, mano O que ele vai fazer agora? Nossa Que louco, mano Que louco Acabou? Acabou, será? Acabou Nossa Que da hora Que da hora Que da hora Sério Que da hora Sério, velho O dono desse mapa Tá de parabéns, velho Bom Eu vou deixar o site da ligação Pra vocês verem Se quiserem baixar Pra jogar aí, galera Mano, sério Muito da hora Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham curtido aí, galera Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante E é isso aí, galera Então eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Live favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo pra vocês E tamo junto, viu?